Seja muito bem-vindo para mais um Encontro com a Palavra. Você vai participar do estudo do livro mais maravilhoso do mundo, A Bíblia, a Palavra de Deus. Finalizamos o estudo do Velho Testamento e já começamos o do Novo Testamento. Os primeiros livros do Novo Testamento são Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses quatro livros são chamados Evangelhos, porque anunciam as boas novas de Jesus Cristo. Toda a Bíblia fala sobre Jesus, portanto, os Evangelhos são o coração da Bíblia. Para iniciar o estudo do Novo Testamento, faremos uma introdução aos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Primeiro observe que os quatro Evangelhos falam sobre Jesus Cristo, apesar de certos episódios terem sido mais interessantes para uns do que para outros. Tenho certeza que se você estiver interessado num grande homem, vai querer ler tudo sobre ele, não? Você não acharia estranho se não fosse mencionada a data do seu nascimento, nem os seus primeiros 30 anos de vida? Mesmo considerando que essa biografia abordasse seus maiores feitos em três dos seus 33 anos de vida, ainda assim você acharia estranho que o biógrafo não falasse do seu nascimento até os seus 30 anos. Nos Evangelhos de Marcos e João, o nascimento de Jesus e os seus primeiros 30 anos de vida sobre a Terra não são sequer mencionados. Mesmo assim, esses dois Evangelhos são considerados biografias de Jesus. No Evangelho de Mateus, um capítulo e meio é dedicado a alguns poucos dados sobre o seu nascimento. Quando lemos o Evangelho de Lucas, encontramos dois capítulos que falam sobre o seu nascimento e um pouco sobre um pequeno incidente que aconteceu antes de Jesus chegar à idade adulta. Somados, os capítulos de Mateus, Marcos, Lucas e João totalizam 89 capítulos, sendo que quatro cobrem o seu nascimento e o período anterior aos seus 30 anos de idade. 85 desses capítulos falam sobre os três últimos anos de vida de Jesus. Destes 89 capítulos, 27 falam sobre a última semana da vida de Jesus. O Evangelho de João tem 21 capítulos. Os primeiros 12 capítulos, que correspondem à metade do livro, falam sobre os primeiros 33 anos da vida de Jesus. Do capítulo 13 até aproximadamente a metade do livro, lemos sobre a última semana da vida de Jesus. Isso significa que, quando João escreveu sobre Jesus, dedicou metade do seu livro aos últimos três anos da vida dele, sem se preocupar em falar do período que vai dos 30 anos de Jesus. E depois, metade do livro é dedicada à última semana da vida dele. Nessa leitura que você fará dos Evangelhos, observe onde está a ênfase de cada escritor. Procure observar o que era mais importante mencionar para cada um deles. Nós enfatizamos muito o Natal. Os autores dos Evangelhos enfatizaram muito a Páscoa e não falaram muito sobre o Natal. Eles não falaram muito sobre o nascimento de Jesus, mas, em compensação, escreveram muito sobre a última semana de sua vida, quando ele morreu e ressuscitou. O fato deles não terem escrito muito sobre o nascimento, nem sobre a vinda até os 30 anos, nos ajuda a entender sobre o que os Evangelhos falam realmente. Costuma-se dizer que os Evangelhos são biografias de Jesus, porque toda a informação que temos sobre a vida dele vem desses quatro livros. Mas, como já destaquei antes, esses livros não são biografias típicas. No geral, uma biografia não ignoraria o nascimento, nem os 30 primeiros anos de uma pessoa que viveu apenas 33. Tecnicamente, esses livros não são biografias. Eles são Evangelhos. Por que eles são chamados Evangelhos? Porque eles anunciam as boas novas, de que Jesus veio ao mundo. Foi assim que Marcos relatou. Ele não mencionou o nascimento, nem os 30 primeiros anos de Jesus. Ele simplesmente diz, Jesus veio. Pense nisso. Dividimos a história da humanidade em duas partes. Antes e depois da vinda de Jesus. Antes de Jesus ter vivido na terra e depois de Jesus ter vivido aqui. Dá para imaginar viver uma vida tão intensa ao ponto de dividir a história do mundo. Isso sim é causar impacto na história, hein? A vinda de Jesus ao mundo foi um fato muitíssimo importante. No primeiro capítulo do seu Evangelho, quando o João apresenta os 30 anos de Jesus, ignorando o seu nascimento e sua vida até esta idade, ele nos apresenta Jesus com essas palavras. Vejam, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando estudamos esses Evangelhos, observamos que eles não são simples biografias e um grande homem que viveu na terra durante 33 anos, dois mil anos atrás. Eles são Evangelhos e anunciam as boas novas, e que Jesus veio, e quando veio, ele que era o Cordeiro de Deus, veio ao mundo para levar todos os pecados. Ele veio para resolver o nosso problema com o pecado. De acordo com os Evangelhos, é por isso que a vinda de Jesus ao mundo é tão importante. Agora que estamos iniciando o estudo do Novo Testamento com os quatro Evangelhos, tentarei enfatizar o que esses autores das Escrituras enfatizaram. Procure observar nos Evangelhos o que chamamos de as crises de Cristo. Eu me refiro ao seu nascimento, batismo, tentação, transfiguração e, principalmente, a sua morte, ressurreição e ascensão. Consideramos que dessas crises na vida de Cristo, as mais importantes são sua morte e ressurreição. Assim como no Evangelho de João, os outros Evangelhos usam metade dos seus conteúdos descrevendo a morte e ressurreição de Jesus, a última semana da vida de Jesus é demasiadamente importante para os autores dos Evangelhos, porque foi a semana em que Jesus se tornou Cordeiro de Deus e solucionou o problema do pecado no mundo, morrendo na cruz. Lendo os Evangelhos, mais atentamente, descobrimos que Jesus foi um homem com uma missão. Ele sabia muito bem qual era a sua missão. Lendo os Evangelhos, ouvimos Jesus contar por que veio ao mundo, qual era o seu propósito e qual era a sua missão. Descobrimos também que ele não tinha nenhuma dúvida a respeito de qual seria ela. Por exemplo, lendo o Evangelho de João, descobriremos que Jesus foi um homem determinado. Vemos isso expresso no capítulo 9, versículo 4. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Jesus tinha conversado com uma mulher junto ao poço de Samaria que experimentara o novo nascimento. Jesus tinha mandado os apóstolos para uma vila para providenciar em alimento. Quando eles voltaram, Jesus recusou a comida. Aparentemente, ele só queria ficar sozinho para ter aquela conversa com aquela mulher. Quando Jesus recusou o alimento que os apóstolos lhe ofereceram, ele disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. No capítulo 5 de João, Jesus está debatendo com os líderes religiosos e diz, a própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando o testemunho é que o Pai me enviou. Depois, ainda no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 4, no final dos seus três anos de ministério, quando Jesus foi para o jardim do Getsemane e enquanto orava, ele suou gotas de sangue. Suas palavras foram as seguintes, Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Que declaração profunda essa, não? Jesus teve uma vida exemplar e nos mostrou como viver. Ele nos mostrou qual é o propósito da existência humana. Vocês já ouviram o credo de várias igrejas cristãs que dizem, o principal propósito do homem é glorificar a Deus e usufruir para sempre da sua presença. Nós fomos feitos para glorificar a Deus. O que isso significa e como fazemos isso? No final da sua existência irrepreensível, Jesus disse, Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Quando Jesus morreu na cruz, suas últimas palavras foram, Está consumado. E depois acrescentou, Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. Anos atrás, o missionário foi martirizado no Equador junto com quatro de seus amigos. Seu nome era Jim Elliot. Ele tinha formação universitária e teria uma bela carreira. E ouviu de várias pessoas que não deveria ser um missionário, porque ele era muito inteligente, muito bem preparado, profissionalmente. Realmente, ele era um jovem brilhante. Ele e seus quatro amigos foram atacados pelos índios Alca, que esquartejaram seus corpos. Um destacamento militar foi enviado com o propósito de encontrá-los. Os pedaços de seus corpos tinham sido jogados num riacho dentro da floresta. Quando o corpo de Jim foi encontrado, grande parte já tinha sido devorado pelos peixes. O destacamento de busca também encontrou o diário de Jim Elliot. Nesse diário, manchado pela água, havia as seguintes palavras. Quando se cumprir o propósito e o plano de Deus para a hora da sua morte, vigie para que a única coisa que reste para você fazer seja mesmo morrer. Será que você entende o significado das palavras de Jim Elliot? Jesus viveu uma vida perfeita e durante toda a sua vida ele teve essa determinação em fazer a obra que o Pai queria que ele fizesse. Dia após dia, ele dizia, Tenho que realizar a obra de quem me enviou porque a noite vai chegar quando ninguém mais poderá trabalhar. Quando Jesus estava no final de sua vida aqui, ele disse, Eu te glorifiquei na terra completando a obra que me deste para fazer. Outra crise de Cristo foi sua transfiguração. Está escrito que quando Jesus foi transfigurado, ele se encontrou com Elias e Moisés. É aí que o Novo e o Velho Testamento se encontram no monte da transfiguração. Imaginem, Moisés aparece, Elias aparece e Jesus está lá. Jesus foi transfigurado. Pedro, Tiago e João também estavam lá. Quando Pedro vê Moisés, Elias e Jesus totalmente transformado, ele fica sem saber o que dizer. A Bíblia registra. Ele não sabia o que dizer pois estava apavorado. Mesmo assim ele diz, Nestre, é bom estarmos aqui. Façamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Como ele não sabia o que dizer, acabou falando isso. Deve ter sido uma experiência e tanto estar no monte da transfiguração. Jesus descreveu sua missão como a obra que Deus quis que ele realizasse. Anos atrás, cheguei perto da morte. Um oficial da marinha tinha me pedido que ficasse com o seu carro enquanto ele estivesse numa missão em um navio. Era um carro conversível com um motor muito potente. Eu estava dirigindo na estrada, passando por uma curva, quando o volante falhou. Quando dei conta, estava no meio do tráfego sem poder desviar para nenhum dos lados. Acabei atingindo um caminhão e rodopiando na pista. O acelerador travou e eu teria sido jogado para fora do carro se meu pé não tivesse ficado preso no pedal do freio. Meu sapato, literalmente, foi rasgado em dois. Um instante antes do meu carro atingir outra vez o caminhão, consegui me desprender e o carro finalmente foi para a grama e parou. Saí do carro e comecei a juntar as coisas que tinham sido jogadas para fora do carro, minha Bíblia e alguns livros que eu estava lendo. Um deles era Por que sou cristão? Pareci que eu tinha levado uma grande surra, mas não estava muito machucado. O carro ficou totalmente destruído. A primeira pessoa a vir em meu socorro foi um agricultor. O velho homem me olhou por baixo do seu chapéu de palha e eu estava segurando a minha Bíblia e livros. E ele disse É, seu moço, acho que o Senhor é servo de Deus. Se não é, é melhor começar a ser. Naquele momento era exatamente nisso que eu estava pensando. Enquanto estava sendo arrastado pela estrada pelo poçante motor daquele carro, não tive medo da morte, mas meu pensamento era Agora não, agora não. Eu sabia que ainda não tinha terminado a obra que deveria fazer. Eu ainda nem tinha descoberto que era essa obra. Por isso, eu não queria morrer naquele momento. Uma boa maneira de estudar a vida de Jesus nos evangelhos é fazer a seguinte pergunta. Quais foram as obras que o Pai quis que Jesus fizesse? Jesus foi um homem muito determinado. Ele queria executar a obra que o Pai lhe tinha confiado. Quando Jesus morreu na cruz, sua morte foi sua maior obra. Isso é fácil de ser constatado se considerarmos a extensão dos escritos nos evangelhos dedicados à sua obra. Quando, no final do seu sofrimento na cruz, Jesus disse, Está consumado, Pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito. Ele, Jesus, tinha completado a sua missão. Ela tinha sido encerrada exatamente ali, na cruz. Neste momento, o Novo e o Velho Testamentos se cruzam. Você vai entender muito melhor o Novo Testamento se tiver estudado o Velho. Deus disse no Velho Testamento que crescemos que Ele iria reconciliar-se com suas criaturas. Quando estudamos o Velho Testamento, eu disse que todas aquelas ofertas do livro de Levítico tinham um valor simbólico. Os filhos de Israel tinham que sacrificar animais para terem seus pecados perdoados. Os sacerdotes sempre explicaram a eles que aqueles animais sacrificados eram uma figura do Cordeiro que viria um dia, o Cordeiro de Deus. Foi a morte de Cristo do Cordeiro de Deus que nos trouxe o perdão de Deus dos nossos pecados. É por isso que dizemos que no Velho Testamento, toda vez que um animal era sacrificado, era Deus dizendo creiam em mim quando eu digo que reconciliarei comigo os pecadores. A mensagem do Novo Testamento é creiam em mim porque eu já reconciliei comigo os pecadores. O Novo Testamento afirma que quando Jesus veio, Ele foi o Cordeiro representado em todos aqueles sacrifícios de animais. É por isso que a morte de Jesus na cruz é considerada como uma missão cumprida, uma obra realizada. Você pode ver a morte de Jesus na cruz como a conclusão de sua obra redentora. Você que estudou o livro de Ruth conosco, lembra-se da palavra redimir? Redimir significa comprar de volta, trazer de volta. Ruth era uma mulher pagã que se casou com um homem judeu. Eles não tiveram filhos e ele morreu. Porque ela tinha sido casada com um homem judeu, Ruth tinha se tornado integrante do povo escolhido de Deus. No entanto, por causa da morte do seu marido e porque eles não tiveram filhos, Ruth ficou desamparada. Ela tinha deixado de pertencer ao povo de Deus. Deus tinha instituído a lei do parente redentor, conhecido em hebraico pela palavra goel que dizia que uma mulher como Ruth poderia procurar um parente do seu falecido marido e dizer quero ser sua goel quero que você me compre de volta para a família de Deus. Quero que você me traga de volta para a família de Deus. Se o homem concordasse em ser o seu goel ele a compraria pagando todos os débitos que ela tivesse os quais eram registrados num rolo selado. Ele não poderia ver o quanto aquilo lhe gostaria até que declarasse suas intenções de redimir a mulher. O goel teria que provar que era parente do falecido marido e declarar suas intenções e qualificações para redimir a mulher. Depois disso eles quebravam os selos do rolo e mostravam ao homem quanto aquela transação lhe custaria. Ele a comprava de volta liquidando os débitos mas a trazia de volta casando-se com ela. Era isso que significava a palavra redimir usada na bíblia como referência ao que Jesus fez e a quem ele realmente era. Quando Jó entendeu que precisava de um salvador ele o chamou de redentor. Eu sei que o meu redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. O que significa ser um redentor? O redentor ou o conceito de redenção era um termo legal que se transformou num termo bíblico. No novo testamento quando os apóstolos como Pedro entenderam o que Jesus fez quando morreu na cruz fizeram a seguinte declaração vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como o prato ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver mas pelo precioso sangue de Cristo como o de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Esse foi o preço da nossa redenção. Portanto, a morte de Jesus Cristo na cruz foi sua obra de redenção seu ministério de redenção. Além da sua obra de redenção Jesus fez muitas outras obras. Se nos basearmos no grande espaço dos evangelhos dedicados à obra de redenção de Jesus certamente concluiremos que essa deve ser considerada sua principal obra mas não a única coisa que ele fez aqui na terra. Jesus poderia ter tirado um dia de folga no céu e dado uma folga a todos os seus afazeres por lá e vindo executar a sua obra de redenção numa tarde de sexta-feira. No entanto, Jesus viveu aqui na terra durante 33 anos. Você sabe o que mais ele fez? Ele principalmente nos mostrou como viver e isso ele não poderia ter feito apenas numa tarde. Jesus afirmou no evangelho de João eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai a não ser por mim. Essa é a declaração de Jesus no livro de João capítulo 14 versículo 6 em que ele afirma ser o caminho para Deus. Nesse texto ele estava se referindo a sua obra de redenção. Não há outro caminho até Deus a não ser o Cordeiro de Deus. De acordo com as escrituras a morte de Jesus Cristo na cruz é a única maneira de sermos salvos. Todo o Novo Testamento afirma e confirma que não há salvação em nenhum outro pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Isso está em Atos capítulo 4 verso 12 quando Jesus disse eu sou a verdade ele estava se referindo ao seu ministério de ensino quando Jesus disse eu sou a vida ele estava se referindo ao seu ministério de milagres observe que Jesus não disse eu vim para falar e para mostrar para vocês a verdade e a vida não Jesus disse eu sou o caminho eu sou a verdade eu sou a vida a verdade mais dinâmica do novo testamento vem depois da ressurreição de Jesus quando você iniciar a leitura do livro de Atos e as epístolas do novo testamento verá que a verdade mais dinâmica que aparece é Jesus Cristo está vivo e bem no planeta terra Jesus Cristo foi crucificado e enterrado mas ele ressurgiu dos mortos e está vivo ele vive dentro sim ele vive dentro das pessoas hoje essa é a verdade mais dinâmica do novo testamento Cristo em você esta é a esperança de glória de acordo com o novo testamento se o mesmo Cristo que viveu aqui há dois mil anos vive em você e em mim e se cerca de um terço de seu ministério na terra foi relacionado à cura você acha que Cristo que vive em você e em mim pode curar hoje é claro que sim creio que é isso que significa para nós todo esse relato sobre o ministério de curas de Jesus Cristo é isso que é contado nos evangelhos será que ele sempre quer curar claro que não eu não creio que seja seu desejo curar sempre ele não curou o apóstolo Paulo no entanto o próprio apóstolo Paulo teve um grande ministério de cura Paulo viu gente se levantar da morte enquanto ele ministrava sobre elas ao mesmo tempo em que ele próprio sofria de uma doença três vezes Paulo pediu a Deus que o curasse daquela doença e três vezes Deus respondeu não porque a minha graça é suficiente para você pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza e se eu permitir que você se cure você passará a confiar na sua própria força por isso vou mantê-lo fraco quando Paulo ouviu isso ele não disse eu aceito ele disse me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas para que o poder de Cristo repouse em mim por isso por amor de Cristo regozijo-me nas fraquezas nos insultos nas necessidades nas perseguições nas angústias pois quando sou fraco aí é que sou forte Cristo não curou Paulo há muitas pessoas como eu mesmo que ele não cura quando ouvimos pelo rádio ou vemos pela televisão pessoas orando e impondo suas mãos algumas vezes alguns são curados mas quantos? eu não sei talvez você diga ah, pode ser que todos aqueles sejam curados pode ser mas será que realmente são? eu não acredito Deus não cura todo mundo não é possível como vimos no livro de Jó que ele seja glorificado algumas vezes não curando mas dando a graça para viver o que ele determinou na sua leitura dos evangelhos procure pelos milagres e Jesus não há dúvidas de que Jesus tenha operado milagres quando ele estava na terra e que pode operar os mesmos milagres hoje hoje mesmo Jesus foi um homem com uma missão um homem com uma determinação gloriosa ele era determinado a fazer a obra que o pai lhe tinha confiado bom eu convido você a estar conosco no próximo programa e conhecer um pouco melhor a Jesus a minha oração é que através dos estudos do encontro com a palavra você conheça o caminho a verdade e a vida e a vida o que ele o pai 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 Legenda Adriana Zanotto